Faça a sua parte, use bem a água. A agricultura é uma grande consumidora de água, mas é possível manter a produção de alimentos e reduzir o gasto com água. Veja aí algumas dicas. Em vez da irrigação por sucos ou fluxo contínuo, adote o sistema de gotejamento. Ele é mais preciso, fornece a quantidade de água que cada planta necessita e reduz em até 50% o consumo. Outra boa solução para pequenas e médias plantações é cobrir a área com telas que reduzem a ação dos raios do V do Sol. Elas diminuem a evaporação e economizam até 20% de água. E mais uma dica. Irrigue sua plantação no início da manhã ou no fim da tarde. O sol mais frio ameniza a evaporação e facilita a absorção de água pelas plantas. Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água. Fique por dentro de tudo acompanhando as redes sociais do Fórum.